Buenas gauchada linda! O nosso GEN TV e você desta semana está especialíssimo. Vamos comemorar junto com você o dia do gaúcho e as tradições da semana farroupilha. Não perca por nada às 20 horas desta quarta-feira. Eu te espero com muita cultura, tem música, tem comidinhas típicas também. Vamos falar sobre pilchas e uma série de coisas bacanas que você vai se surpreender. É logo mais às 20 horas e eu te espero. Legenda Adriana Zanotto